O presidente da república precisa ser um articulador político. Bolsonaro faz qualquer coisa menos isso. Bolsonaro está batendo de frente com o congresso e o judiciário. E vale lembrar que tanto Collor como Dilma, quando tiveram suas relações abaladas por ambos os poderes, tiveram como consequência o impedimento de seus mandatos. Bolsonaro continua em ritmo de campanha eleitoral, esquecendo que como presidente ele representa não só o grupo político, mas um país inteiro. Incapaz de dialogar com os outros poderes, com a população, Bolsonaro tenta jogar a opinião pública contra o congresso e o STF. E não que estes não tenham seus erros, é claro. Mas cabe lembrar ao presidente que o respeito e o ordenamento ao ordenamento legislativo e judiciário, Bolsonaro esquece que o presidente precisa diremir problemas e não agravar tensões. Bolsonaro escolhe um caminho de confronto, um caminho que leva a uma marcha da loucura, como bem disse o jornal É o País. Uma marcha golpista por natureza, alienada da realidade, e que demonstra a incapacidade de Bolsonaro como presidente da república. Afinal de contas, é muito triste ter que dizer isto, mas a cadeira de presidente no Brasil está vaga desde que Luiz Inácio Lula da Silva entregou a faixa para Dilma Rousseff, passando depois por Michel Temer e agora por Bolsonaro. Os três últimos presidentes mostraram-se incapazes de ocupar aquele assento. Afinal de contas, um presidente da república não basta ter uma votação gigantesca para ser presidente. É preciso ter respeito à instituição presidência da república, coisa que Bolsonaro não tem demonstrado desde que entrou dentro do processo. E agora? Agora ele tem uma derrota, uma derrota significativa nessa queda de braço com o Congresso. O COAF vai para o Ministério da Economia e não para as mãos de Mouro como queria o presidente. Afinal de contas, Bolsonaro sabe que no COAF podem ter a chave de muitas coisas que podem lhe dar muitas dores de cabeça. Bolsonaro não consegue articular porque Bolsonaro não sabe o peso da palavra diálogo, a importância da palavra negociação e tampouco a palavra respeito ao ordenamento das coisas postas. Bolsonaro mostra-se de fato um inepto, um incapaz e que está gerando não só um clima de divisão no país, mas também uma instabilidade social, política e até, por que não, institucional. Bolsonaro está cavando com as suas próprias mãos a sua própria derrota. E não pode, e não deve, se quiser ainda ter um pouco de dignidade, dizer que a oposição está empurrando para a sua vala. Porque, na verdade, se dependesse da oposição, Bolsonaro manteria-se no poder. Mas os próprios atos levam a sua própria derrota. Uma derrota que pode ser muito cara também ao Brasil. E é isso que mais me preocupa. Espero que, no fundo do coração, que Bolsonaro comece a ter um pouquinho de juízo. mas acho difícil. Infelizmente, Bolsonaro acha que o mundo está no Twitter e que ainda estamos vivendo a polaridade entre comunistas e capitalistas. Oh, tempos difíceis! Mas vamos à luta, porque aqui a gente resiste a toda essa burrice de direita. Mas também, sem esquecer que, do outro lado, também fomenta-se a burrice. Aquela burrice de esquerda, aquela que gosta de chamar aqueles que não compactuam com suas ideias de fascistas, disto ou daquilo, mas que também caem no raso porque não conseguem entender os fenômenos políticos. Vide o que o PT fez com Ciro Gomes e que cobra dele algo que, por favor, não dá nem para falar.